olá pessoal segundo vídeo pessoal do engate removível é o primeiro aí que não devo fazer um vídeo só vai ser dois vídeos vai ser o segundo e o último já aprontei essa peça já está toda prontinha no jeito de pintar só fazer o grampinho daqui vamos arranjar um raio de moto para fazer o grampinho a peça de colocar a tomada colocada em correntinha agora eu vou arrancar aqui essa peça já deu uns cortes aqui nessa peça aí para poder soldar outra aqui né a outra não tá vindo aí tá na TV para a gente colocar ela aqui no local para poder soldar o daquilo que eu dou os pontos para ela não ficar nem assim para colocar abaixo né também a distância assim né que essa parte aqui que é a única que fica no carro né junto com aquela lá aí a gente bota distorção indo com o para-chope né não tá vindo aí para gente colocar no lugar mas primeiro eu tenho que arrancar logo ali vou arrancar aquilo ali agora para poder colocar na e o engato ficou assim pessoal terminei todo já já melei de tinta né melei no pincel mesmo pessoal tá bom e aí eu fiz o grampinho na tarde um pouco mole tá me mexendo aqui ó e a gente tentava é a óleo do mato sinteto eu fiz o grampinho agora pessoal e pessoal utilizando um eletrode de inox quebrei a a caspa só colocar no carro aqui a pessoa tira o grampinho lá tira o pino fica só essa parte no carro né fica que ele está sendo o para-choque esse aqui esse aqui o cara usa dentro do quadro dentro do carro né bota quando precisar puxar a garretinha o rapaz ainda vai comprar a bola tá aí ficou assim pessoal o engate removível né ou engate de gaveta um chama de gaveta né o chama removível e falta fazer a furação da tomada que faz quando for colocar tomada né para saber a posição certo né é só marcar furar tá pronto quem gostar aí pessoal dá um like gostar da dislike também tanto faz se inscreva aí quem não foi inscrito aí vamos ajudar ajudar o mundo das intenções aí sempre com algum alguma novidade sempre com alguma invenção procurando repassar né o pouco conhecimento não sou lá essas coisas coisas mas alguma besteira eu faço né eu gosto de repassar aí para quem queira né copiar aí pode ficar à vontade não tem bicho não tem bicho não tem bicho não tem bicho já fiz vários desses já por hoje é só